Essa meditação foi feita para que você atraia ainda mais rapidamente tudo o que você deseja para a sua vida. Sinta profundamente a emoção e visualize cada frase que escutar, lembrando que o universo não entende palavras e sim vibrações. Quanto mais você escutar esse áudio, mais rápido essas afirmações criarão a sua realidade, porque você estará regando as sementes que estamos plantando no jardim fértil do seu subconsciente. Respire profundamente, prestando atenção no caminho que o ar faz para entrar dentro do seu corpo e preencher os seus pulmões. Então, expire e se entregue. Relaxe o seu couro cabeludo e a sua testa. Feche os olhos suavemente, sentindo como é bom fechar os olhos. Relaxe os músculos do seu rosto, dos seus olhos e dos seus lábios. Testa, face relaxada, pálpebras pesadas, muito pesadas. Solte o maxilar e relaxe a base da sua língua. Solte e abra a garganta e relaxe a sua nuca. Solte os ombros. A sensação de relaxamento desce pelos seus braços, amaciando os músculos. Passa pelos cotovelos e vai até as mãos, os dedos e chega à ponta dos dedos. Se você sentir as pontinhas dos dedos formigando, saiba que é a sua própria energia que pulsa. E o seu corpo relaxa cada vez mais. Então, agora, deixe suas costas relaxarem. Sinta como os músculos vão ficando pesados. visualiza a sua coluna vertebral perfeitamente alinhada. Agora, inspire profundamente e ao expirar, relaxe o seu peito. Suas costelas estão flutuando. relaxe o seu estômago e sinta a paz e calma na área do abdômen. Então, agora, deixe os quadris relaxarem e a sensação desse relaxamento vai fluindo para as suas coxas, soltando os pesados músculos das coxas. Relaxe os joelhos, a batata da perna. Leve o relaxamento pelos calcanhares, para os pés e para os dedos dos pés. Sua respiração é tranquila e suave agora. Seu corpo fica pesado, mas parece que está flutuando. E agora, a sua pele relaxa. Vamos, então, para o interior do seu corpo, deixando todos os órgãos internos relaxarem. Mande embora suas emoções e sinta a paz na sua mente e no seu corpo. É fácil promover mudanças na minha vida. É fácil promover mudanças na minha vida. Eu quero, com muita alegria, me desapegar do que há de negativo no meu passado. Eu me livro de todas as cargas do passado. Me sinto livre e leve. Meu espírito se sente livre e leve. Eu escolho os meus pensamentos. Então, agora, eu escolho a alegria eu escolho o riso. Eu escolho o entusiasmo. Eu escolho a autoestima. Eu escolho a compreensão. Eu escolho a compaixão. eu escolho eu escolho a bondade. Eu escolho a amizade. Eu escolho o amor. Eu conheço o meu valor. Eu escolho a saúde. eu escolho a prosperidade. Eu escolho a prosperidade. a plenitude e a satisfação. Eu escolho o sucesso. Eu escolho o lado luminoso da vida. eu escolho eu escolho o perdão. Eu escolho derrubar todas as barreiras que bloqueiam o amor. Eu escolho deixar o amor fluir por todas as áreas da minha vida e em todos e em todos os meus relacionamentos. Do mais casual e superficial ao mais permanente e íntimo. Eu escolho sempre a harmonia e a comunicação amorosa. Eu escolho ver o lado bom e positivo de todas as pessoas. sou um canal aberto para as ideias divinas. Estou aprendendo que eu sou merecedor. Eu mereço tudo de bom. Agora deixo para trás todos os pensamentos negativos negativos e restritivos. Eu liberto todas as limitações dos meus pais. Eu os amo e vou além deles. Eu me permito ir além de suas opiniões negativas e de suas crenças limitadoras. eu agora também me liberto dos medos e preconceitos da sociedade em que eu vivo. Na minha mente tenho liberdade total. Agora me dirijo para um novo espaço de consciência em que estou disposto a me ver de maneira diferente. Estou disposto a criar novos pensamentos sobre mim e sobre a minha vida. A minha nova forma de pensar se transforma em novas experiências. Eu sei e afirmo que estou de acordo e alinhado com o poder próspero do universo. Portanto, agora prospero em uma série de maneiras. Um vasto conjunto de possibilidades se apresenta diante de mim agora. Eu mereço a vida, uma linda vida. Eu mereço amor, uma abundância de amor. Eu mereço boa saúde. Eu mereço viver confortavelmente e mereço prosperar. Eu mereço a alegria e a felicidade. liberdade. Eu mereço liberdade para ser tudo o que eu posso ser. Eu mereço mais do que isso. Eu mereço e aceito receber tudo de melhor que o universo tem a me oferecer. Minhas habilidades criativas e talentos únicos fluem através do meu ser e se expressam de maneiras profundamente satisfatórias. Há sempre pessoas que estão procurando pelos meus serviços. Estou sempre sendo requisitado e posso escolher o que quero fazer. Ganho um bom dinheiro para fazer aquilo que me satisfaz. Meu trabalho é uma alegria e um prazer. Tenho em mim todos os ingredientes para o sucesso. Agora permito que a fórmula do sucesso flua através de mim e se manifeste no meu mundo. Meu caminho é uma série de trampolins para sucesso cada vez maiores e totalmente alinhados com a minha missão nessa vida. A minha relação com o meu filho é cheia de harmonia paz alegria apoio e respeito mútuos. Estou aprendendo a aceitar que cada um veio a essa existência aprender as suas próprias lições e isso inclui o meu filho. eu amo e o aceito tal como ele é. Eu apoio e o liberto para viver a história que ele tem que viver para sua jornada única de evolução. Conforme eu me aceito mais meu filho também me aceita cada vez mais assim como eu sou. Dessa forma nossa relação melhora e me sinto mais leve e feliz para seguir vivendo a minha própria história. Bem no fundo do meu ser há um poço infinito de amor. Eu agora permito que esse amor flua para a superfície. Ele preenche meu coração, meu corpo, minha mente, minha consciência, meu próprio adia de mim em todas as direções e retorna para mim multiplicado. Quanto mais amor eu uso e dou, mais tenho para dar, porque a fonte é inesgotável. O uso do amor faz com que eu me sinta bem. É uma expressão da minha alegria interior. eu me amo, portanto, cuido do meu corpo com carinho. Eu facilmente escolho alimentos e bebidas que me nutrem e então meu corpo responde com peso equilibrado, saúde e energia vibrantes. Eu pratico exercícios de maneiras divertidas. reconheço meu corpo como uma máquina maravilhosa e magnífica e me sinto privilegiado por viver nele. Eu me amo, portanto, me proporciono um lar confortável que preenche todas as minhas necessidades e é prazeroso de se estar. Eu preencho os cômodos com a vibração do amor para que todos os que entram inclusive eu sintam esse amor e sejam nutridos por ele. Eu me amo, portanto, trabalho com algo que realmente gosto de fazer, que usa dos meus talentos e habilidades criativas. Trabalho com e para pessoas que amo e que me amam e gero uma excelente renda. Tenho equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e sei priorizar aquilo que é mais importante para mim. Eu me amo, portanto, penso de maneira afetuosa sobre as pessoas, pois sei que aquilo que dou me é devolvido multiplicado. Eu só atraio pessoas plenas de amor no meu mundo, pois elas são um espelho do que eu sou. Eu me amo, portanto, perdoo e me liberto por completo de todas as experiências do passado e estou livre. Eu me amo, portanto, vivo na plenitude do agora, experimento cada momento melhor, sabendo que meu futuro é brilhante, alegre e seguro, pois sou um filho amado do universo e o universo cuida de mim agora e para todo o sempre. Eu sei que está tudo bem no meu mundo.